Gente, nós vamos trabalhar agora com, também continuando, né, nossas unidades de medida. É, página 89 da nossa apostila de matemática, tá? Apostila ângulo. E eu vou pedir pra que a gente esteja aí com algumas embalagens, tá? Ou pode ser o produto cheio, não tem problema. Uma caixa de leite, uma caixa de creme de leite, um pote do Todd. A gente pode estar usando aqui o quilo, a embalagem de um biscoito, ou de vários biscoitos, uma caixa de alguma coisa. Bom, a gente vai precisar aí de três embalagens pra que a gente possa fazer a comparação. Se você tiver na sua casa uma líquida e dois, vamos dizer, medida de massa, né, que seria medida sólida, seria legal. Se não, é o que você tem em casa mesmo. Lembrando que essa embalagem não precisa estar vazia, tá? A gente só vai usar mesmo por causa do rótulo, pra ver aí os produtos, qual é a medida, qual é a unidade que estamos usando. Se a gente tá falando aí em medidas de massa ou de capacidade. Então, pra sexta-feira, vamos estar aí preparados pra nossa aula. Tchau. Tchau.